E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sim! Tudo? Tudo! Tudo bem Arthur? Aqui Arthur! Faz o like! Tudo bem com vocês? E aí galera, aqui estamos nós no Peixoto de Azevedo. Aí a praça tá aí, desengatado, desembarcada a máquina. Nós estamos aqui nas marchas da rodovia 163, no perímetro urbano de Peixoto de Azevedo, na torneadora do meu parceiro aqui, companheiro que faz as manutenções fera. Torneadora JRJO Rafael. A máquina já tá ali pra dentro. Nós chegamos ontem, era às seis e meia da noite, aí não deu pra fazer vídeo. O homem tá ali ó. E aí Rafael? Tudo positivo? Vem Ítalo. Já desembarcamos a máquina ontem à noite mesmo. A máquina tá ali ó. O Arthur tá pesado. E o bonézão da Link Belt. Né Ítalo? Né Ítalo? Né Ítalo? O Arthur tá pesado. Nossa, eu vou pôr ele dentro da máquina pra poder... Arthur, fala... Oi! Fala! O Arthur tá dando nem moral. Põe ele aqui em cima da máquina. Põe ele aqui em cima da máquina. Ui! Que pesado, hein? Arthur, sobe com ele pra lá, pra máquina. Ele tá sujando as mãos. Suja as mãos não, Arthur. Põe ele lá sentadinho lá aí, cara. Não, não. Chora, não. Larga aí, larga. Quer ficar com o papai? Ai, ai. A máquina tá aqui na torneadora. Pra começar a fazer os... Os reparos que envolvem solda, né? Porque as outras partes tá tudo certo. Vamos fazer um agrado pra proteger aqui esse... Esse vidro. Fazer um reparo aqui na concha. Outro ator aqui, ó, na nossa frente. Você não quer ir lá, ué? Né Ítalo? Uhum. Papai... Ontem... Como eu falei aí... Não teve como... Vem pra cá, meu filho, do meu lado. Não teve como eu fazer vídeo, né? Olha o Ituzão aqui, ó. Faz tempo que o Ito não aparece, né, Ita? E nessa missão agora que a gente vai... Para. A gente vai pro mato, o Ito vai mais eu. Hoje esse vídeo aqui só pra mostrar a máquina aqui na oficina pra vocês. Como eu tava dizendo, vai fazer... O Arthur tá aqui, eu tô de olho. Eu perdi um pouco a concentração. É... Fazer aqui o... Proteção do vidro. Fazer... Um reparo ali na... Na parte de solda da concha. Arrumar o peito de aço ali. E tudo certo. Faz mesmo. E após isso dá prosseguimento na viagem. Estamos aqui no Peixotão. Arthur, você não quer sentar lá dentro um pouquinho? Você não quer? Trator. É o trator? Trator. Mas você tá em cima do trator. É o trator. É outro trator pra ali? Trator. Né, Ita? Trator. Pega aí, pega aqui o telefone. Deixa eu subir lá com ele. Filma aí eu aqui. Vai. Espera um pouquinho, eu vou subir aqui. Vem, Arthur. Vem, meu papai. Mas o papai ele vem. Tá vendo? Ah. Sim. Filma mais um pouquinho. Tá pegando direito? Tá. Filma sim, meu filho. Olha pra você não cair. Ih, Arthur. Que tal o trator? Trator. Mas você, ele tá dentro da escavadeira, apontando lá pra concha falando que é o trator. Uhum. Mas você tá dentro do trator. Primeiro vídeo que eu faço com o Arthur, né? Uhum. Pensado, segurar ele e fazer vídeo. Né? E aí, tu tá animado pra poder nós ir pro garimpo? Tô. Vou. Vai junto, papai. Todo sujo de terra já. Também tá todo sujo de terra. Deixa eu descer aqui. Brinca, Arthur. Um pouquinho sozinho. Eu quero descer pra poder ficar aqui dentro da máquina. Quer filmar ele um pouquinho, né? Ok, mexe nos comandos, Arthur. Mexe. Hein? Papai tá aqui com você. É isso aí, galera. Sobe, Ito. Pra cá. Ele tá filmando do Ito. A máquina é só sua? Desce, Ito. Desce, desce, desce. O Ito teve que descer. Pronto, o Ito desceu. A máquina é só sua. Falando em só sua, eu vou esclarecer aqui uma dúvida. O pessoal aí comenta a respeito da minha situação. Eu vou falar o seguinte. Pessoal, eu não comprei escavadeira. Vou falar melhor. Eu não comprei caminhão. Eu não comprei escavadeira. Eu não fui na Link Belt buscar a máquina. Eu fui fazer apenas uma visita. Não tenho máquina. Eu sou apenas o operador. E o rapaz é dono da máquina. Eu trabalho na máquina dele. Simples assim. Eu sou apenas o operador. O pessoal, ah, você comprou máquina? Eu falei, não. Eu não comprei máquina. Essa máquina não é minha. O caminhão não é meu. E na Link Belt eu não fui buscar a máquina nem comprar. Ainda não, né? Eu pretendo comprar. É pra isso que eu vou trabalhar. Eu e hoje estamos aqui, né? Usando uma camisa da Link Belt. Pra sugerar tudo de terra. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Com o nosso operador Mirim ali. Fala assim, tudo bom? Não. E o Ítalo? É Ítalo? É. Positivo Ítalo? Não. Fala mais alto moça. Positivo pessoal. Positivo pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. O vídeo da máquina aqui na tua ordenadora. E agora a gente vai fazendo a filmagem das manutenções. Até o próximo vídeo. Tudo bem. Eu... Ele gostou, hein?